Música O Estado responsabiliza o cidadão Sira Nebe, a sobre o problema e a Portugal. O Estado responsabiliza o cidadão Sira Nebe, a sobre o problema e a Portugal. O Estado responsabiliza o cidadão Sira Nebe, a sobre o problema e a Portugal. O Vaparix, a Rai, a Sira Europa já conhece, a Nibu Maracic. O cidadão Sira Nebe é pior, o cidadão Sira Nebe é pior. E o Estado de Moura, que agora a responsabilidade vai ter o cidadão Sira Nebe, a maioridade, quando o Itaú usa o passaporte, a maioridade. O Passaporte Moura não é mais 80 e tal países, a precisa visa, a visa é a Rai, a Rai, a Rai e a Rai e a Rai. A Rai e 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 a Rai. Sim, o Estado de Portuguesa, a Rai, o Estado de Inglaterra, cidadão e a Rai e a Rai e a Rai. Então não é, ou vai à Alemanha, ou vai à Inglaterra, ou vai à China, o serviço ali é fato ali é todo, Estado de Timor, mas que responsável. Não, ítalo é lá, e dizem que as minhas obrigações, as minhas direitos, o serviço ali é o serviço, e as agências, e as agências, e as agências, e as agências, qualquer pessoa mais promete, mais longe, o mundo quer. Além de, o representante povo e o Parlamento Nacional, nós, preocupa no russo para o governo, na entidade roto, roditou a atenção séria para o assunto, também Timorão Barak, Maxai Vítima e Remenirain. A diretos Xemênis, bem-vindos Xemênis, de Emén. Amém.